Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E hoje eu vou te mostrar como pagar seus boletos através da sua conta do Santander Utilizando aí o seu saldo em conta, ok? Vou te mostrar de uma forma bem prática, bem simples e rápida, ok? Se gostar do vídeo já aproveita para se inscrever no canal Para ativar as notificações e deixar o like aí para fortalecer, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, já aqui no aplicativo, a gente vai acessar sua conta, esse botãozinho vermelho aqui Vou estar colocando aqui minha biometria Bom pessoal, já aqui no aplicativo, a gente tem aqui a opção PIX e pagar Nessa segunda opção, você vai dar um toque E aqui você vai escolher como pagar Com QR Code, código de barras, PIX, TED, DOC, cartão online, boleto eletrônico Fatura do cartão de crédito, recargas e veículos, que é no caso IPVA, licenciamento e etc A gente vai escolher aqui, galera, a segunda opção Que é com o código de barras Vou dar um toque aqui na tela Bom galera, vou tentar escanear aqui o código de barras através de outro celular Bom pessoal, aqui a gente já percebe aqui todas as informações do boleto escaneado Data de vencimento O valor do documento Número do código de barras E outros detalhes, ok? Como o nome da empresa e beneficiário E aqui mais abaixo, ele pergunta Quando pagar Hoje, né, pra data de hoje ou pra agendar No meu caso, vou deixar marcado pra data de hoje, né E aí eu vou vir em continuar Bom pessoal, em seguida você vai conferir se tá tudo ok, né O vencimento do boleto Nome do banco aí cooperativo, né Que é o Cicobi Banco Você vai ver o valor do boleto e todos os detalhes, tá Nome da empresa E em seguida, se tiver tudo ok, você vai vir em pagar Bom pessoal, o que é o comprovante, né Tá dizendo aqui, ó, pagamento realizado com sucesso Aí tem a forma de pagamento, número da conta, agência, código de barras, data do vencimento, nome do banco e etc E aí em seguida você vem em compartilhar Aí pessoal, você pode compartilhar aí, ó, através do, né, do WhatsApp Né, do, do message E também salvar aí na sua galeria, ok Show de bola, né pessoal, bem simples, né, bem prático, bem rápido Bom galera, o vídeo de hoje é esse, espero ter te ajudado, né Se gostou dessa dica legal, já aproveita para se inscrever no canal Para ativar as notificações E deixar o like pra fortalecer nosso canal, tá bom Valeu, tamo juntos E até o próximo vídeo E aí